A gente sabe... Ah, e por aqui a música não para. E parece que alguém está tentando bloquear o acesso a ele. Mas por quê? Quem odiaria rock'n'roll tanto assim, hein? Qualquer que seja a razão, temos uma chance de impedir. Não, não, não! Pai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí